Fala meus amigos e minhas amigas, nos dias 6, 7 e 8 de junho nós teremos a semana da intubação orotraqueal. Estou já deixando este convite para você, será um verdadeiro curso sobre intubação orotraqueal e para você se inscrever o link está na descrição deste vídeo. Então vamos iniciar o nosso vídeo. Fala meus amigos e minhas amigas laringoscopistas, vamos conversar hoje sobre a cetamina, também conhecida como ketamina com K ou ketamina com Q-U-E. Na verdade a forma mais correta de falar é cetamina, mas não tem problema se você fala de outras formas. A cetamina é um hipnótico e ela é um excelente hipnótico, ela tem propriedade de tirar a consciência do nosso paciente e também ela tem propriedades analgésicas, isso é muito interessante da cetamina e ela é muito utilizada também como uma medicação exclusivamente analgésica. Se você usa uma dose maior, ela tem propriedades hipnóticas e analgésicas, porém se você usa uma dose pequena, ela possui apenas as propriedades analgésicas. E a gente vai conversar sobre doses, contraindicações, mitos da cetamina, vantagens, desvantagens, vai ser um vídeo bem interessante aí de atualização em relação à cetamina. Ela é um hipnótico e ela tem uma característica muito interessante, você pode usar para sedações mais leves, você pode usar para intubação orotraqueal e você pode usar para tirar a dor do seu paciente. A cetamina ou cetamina, geralmente para intubação orotraqueal, ela é feita em doses de 1 a 2 miligramas por quilo. E eu vou apresentar para você a ampola da cetamina, vai aparecer em algum lugar aqui no vídeo. Ela tem 50 miligramas por ml. Então imagina, Thiago vai ser intubado e eu quero fazer uma dose de 2 miligramas por quilo, para mim que tenho 80 quilos. Eu já ia falar a dose. 80 vezes 2 dá 160 miligramas. Como a ampola está aqui e você sabe que cada 1 ml tem 50 miligramas, a gente vai fazer uma dose aí de 3 ml que dá os 150 miligramas, que é bem próximo lá dos 160 que eu falei. Essa é a dose para intubação orotraqueal. Essa dose, com muita certeza, com quase certeza absoluta, ela vai causar hipnose, ela vai fazer o seu paciente desconectar o cérebro. E aí ela causa um fenômeno que a gente fala que é a dissociação cerebral. É uma anestesia, uma sedação dissociativa. De tal maneira que o córtex cerebral, ele é desligado, ele é dissociado e o resto do encéfalo, ele continua conectado, ele continua funcionando. E o que é que isso vai causar no final das contas, né, Thiagão? Quando você desconecta o córtex, você tira ali a consciência propriamente dita. Porém, se você mantém o encéfalo, o bulbo, a ponte, o cerebelo, conectada com o corpo, né, funcionando com atividade cerebral interessante, você preserva alguns sinais vitais, você preserva alguns reflexos primitivos, como por exemplo, da respiração, da frequência respiratória. Então, a acetamina, ela tem essa característica de você fazer uma sedação no paciente, você fazer uma dose maior de acetamina e ele ainda mantém alguma coisa ali da frequência respiratória dele. Ele não tem esse reflexo 100% abolido, porém ele pode ser diminuído, tá? Às vezes o paciente está com a frequência respiratória ali por uma infecção pulmonar de 40 e se você fizer a acetamina, geralmente ele não vai manter os 40 de frequência respiratória, tá? Mas ele não vai abolir totalmente também a frequência respiratória, como nos outros hipnóticos. Então, é uma vantagem da acetamina essa manutenção desses reflexos primitivos. É comum também que o paciente fique com o olho aberto e parece que ele está acordado, né, ele fica com o olho aberto, fixado em algum lugar, pisca, mas na verdade ele não está ali. A consciência dele já está abolida, mas existe essa manutenção desses reflexos primitivos porque apenas o córtex é que foi retirado aí da atuação naquele momento da acetamina. Essa é a dose de hipnose. Qual seria a desvantagem da acetamina nesse ponto, né? E aqui eu trago também a minha visão. Em primeiro lugar, ela causa cialorreia. Ela aumenta a secreção das glândulas salivares. Isso pode ser prejudicial dependendo do seu paciente, tá? Não é nada que é exacerbado, que o paciente vai ficar numa cialorreia aí muito exagerada, que vai fazer uma obstrução na via aérea superior, mas existe sim esse relato aí de aumento da secreção das glândulas salivares. A acetamina, ela possui uma vantagem e uma desvantagem, na minha opinião, que é a liberação endógena de catecolaminas. É por isso que ela é muito associada a pacientes graves. É por isso que ela é muito associada a pacientes asmáticos. Por quê? Quando você faz uma dose de acetamina, ela tem uma característica de fazer o paciente liberar as próprias catecolaminas. Adrenalina e noradrenalina, basicamente adrenalina na maior parte. Então, quando você faz uma dose interessante de acetamina, há uma descarga de adrenalina no corpo do paciente. Isso causa aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, broncodilatação e vasoconstricção periférica. Então, é vantajoso, sim, num paciente que tem uma crise de broncoespasmo, você fazer acetamina para fazer a intubação orotraqueal dele. Sim, num paciente chocado, é interessante que você faça acetamina porque você vai aumentar a frequência cardíaca, você vai aumentar a pressão arterial e vai melhorar a pressão arterial, a perfusão dos órgãos desse paciente chocado. Sim, é interessante, sim, fazer acetamina nesses cenários. Você pode fazer acetamina também num paciente que não esteja nessa condição e você vai perceber que a frequência cardíaca dele vai subir e a pressão arterial muito provavelmente vai subir também. Mas temos um ponto aqui perigoso. Se o paciente estiver muito grave, se ele está muito chocado, no estágio avançado de choque, digamos aí uma pressão de 6x3, 6x4, frequência cardíaca de 130, 140 e ele está na secreção máxima dele de catecolaminas. Se você fizer acetamina, pode ser que ela não consiga causar hipertensão nem taquicardia porque o paciente já está na secreção máxima dele de catecolaminas. E há essa descrição, há esse fenômeno da acetamina nesses casos, dos pacientes mais graves, ela causar hipotensão arterial porque é como se a acetamina já causasse uma hipotensão arterial, só que a liberação endógena, ela suprime isso, ela transpassa, ela se sobrepõe a essa hipotensão arterial da acetamina e acaba que no final você fica ali com um efeito mais adrenérgico. Mas se você causa uma hipotensão arterial com a acetamina e o paciente não consegue secretar mais catecolaminas endógenas, acaba que a hipotensão, ela se sobrepõe e aí nesses pacientes mais críticos, nesses pacientes mais graves, eles apresentam hipotensão após uma dose de acetamina. E já fizeram comparações, tá? Entre o etomidato, que é o principal concorrente aí da acetamina, digamos assim, nos pacientes graves, são as duas medicações mais usadas para pacientes chocados, acetamina ou etomidato, e o etomidato possui uma leve vantagem nesses pacientes mais graves de não causar tanta hipotensão quanto a acetamina. Mas a acetamina é uma excelente escolha, é uma excelente medicação. Outro ponto interessante da acetamina é a analgesia. Se você faz uma dose de 0,1 ou 0,2 por quilo, 0,2 miligramas por quilo de acetamina, você promove uma analgesia interessante, não é uma analgesia semelhante à de um fentanil, por exemplo, de um opioide, mas é uma analgesia leve e moderada que, às vezes, é suficiente para tratar a dor do seu paciente. Então, digamos que eu tenho 80 quilos, se a gente faz uma dose de 0,2 miligramas por quilo, seria uma dose de 16 miligramas. Para mim, é importante que essa dose não comece a passar desse ponto, porque aí pode começar a dissociar o seu paciente, pode começar a fazer ele perder o córtex e começar a perder ali a consciência. E outra coisa que acontece muito com a acetamina, quando você está fazendo uma sedação progressiva, é que ela pode causar alucinações nos pacientes que começam a receber sedação por cetamina. Uma sedação para um procedimento, algo assim, que não seja aquela sedação tão forte quanto uma sedação para intubação no traqueal. Digamos, o paciente recebeu 100 miligramas, 150 miligramas de cetamina, ele já vai dissociar automaticamente. Agora, se ele recebe uma dose de 30 miligramas, de 50, pode ser que ele comece a ter alucinações. E são alucinações, na maioria das vezes, visuais. E é muito interessante que a acetamina, ela começa a dar muita alucinação visual de inseto. Vários pacientes meus já relataram isso, que eles começam a ver insetos dentro da sala cirúrgica. E isso deve ser evitado, na maioria das vezes, a gente aprofunda a sedação, porque não é nada agradável, tá pessoal? E voltando para a questão da analgesia da cetamina, na dose de 0.1 a 0.2 miligramas por quilo, é uma analgesia inteligente. Por quê? Porque ela não atua nos receptores de opioide. Ela tem uma outra via, é o bloqueio dos receptores NMDA. E esse tipo de abordagem pode compor uma abordagem multimodal, que você usa um pouco de opioide, você usa um pouco de cetamina para abordar os receptores NMDA. Os opioides atuam nos receptores opioides, propriamente dito. Você pode usar também lidocaína, que vai atuar nos canais de sódio. Então você faz uma composição inteligente de medicações para analgesia e no final das contas você consegue dar uma excelente analgesia, utilizando várias medicações diferentes com poucos efeitos colaterais. O bloqueio NMDA também é muito interessante nos pacientes com dores crônicas, nos pacientes com dores neuropáticas. Então se você tem um paciente ali que você está fazendo analgesia para ele, você fez dipirona, antiflamatório, fez um opioide fraco e agora você está na morfina, ou você está no fentanil, medicações opioides mais fortes, e a dor do paciente não passa. Você já fez ali 6mg de morfina, 8mg de morfina, 10mg de morfina, a dor do paciente não está passando. É interessante que você adicione uma medicação que tenha uma abordagem diferente dos receptores opioides, como a ketamina, por exemplo, que atua bloqueando os receptores NMDA. Pode ser que haja aí um componente neuropático, um componente de dor crônica nesses pacientes e a ketamina, nesse cenário, ela é muito interessante, ela trata de uma forma bem eficiente esses tipos de dores. Então há uma vantagem aí da ketamina para dores neuropáticas. Eu, particularmente, quando vou fazer as intubações orotraqueais, a ketamina não é a minha primeira escolha e eu vou justificar isso para você. O pessoal conhece, quem já me acompanha, sabe que a minha droga preferida para realizar as intubações orotraqueais nos pacientes graves é o etomidato. E por que você não gosta da ketamina, né, Tiagão? É uma questão apenas de ter mais um paciente na mão. Digamos que eu tenha um paciente aqui que está com a frequência cardíaca de 110 e uma pressão arterial de 9 por 6. E aí eu faço a sedação dele com a ketamina. O que é que ela vai fazer, né? Se o paciente tem reservas adrenérgicas, ele vai liberar a adrenalina e a frequência cardíaca dele vai para 120, 130 e a pressão arterial dele vai subir também. E a gente vai fazer a intubação orotraqueal. Só que no pós-intubação, esse fator taquicardizante, esse fator que causa a hipertensão compensatória do paciente, no meu ponto de vista, ele começa a fazer uma confusão ali. Porque você vê o paciente no pós-intubação taquicárdico hipertenso, você pode levantar algumas hipóteses diagnósticas em relação a isso. Será que ele está sentindo dor? Será que é efeito da própria cetamina? Será que ele está acordando? Será que ele está voltando à consciência dele? Ele está taquicardizando? Ele está ficando hipertenso por causa disso? Então, escolha pessoal, tá? E isso é algo muito particular. A cetamina não é a minha primeira escolha por causa desses fatores. Porém, existem colegas que usam a cetamina de uma forma excelente. Eles adquirem o trato com a medicação, eles fazem diversas vezes e eles sabem usar a cetamina de uma forma adequada. Eles têm o manejo da medicação e, às vezes, ele não se importa tanto com essa taquicardia. Ele pode usar outros sinais e sintomas ali para avaliar se o paciente está com dor, se é efeito da cetamina ou se ele está com a consciência retornando, tá? Para finalizar o nosso vídeo, nós temos um mito em relação à cetamina que eu vou falar agora, que é não poder usar a cetamina nos pacientes com hipertensão intracraniana. Isso já foi difundido aí durante um tempo, mas nós sabemos que a cetamina, hoje em dia, já com os estudos mais atualizados, ela não apresenta esse aumento na pressão intracraniana. Ela pode, sim, ser usada num paciente com suspeita de hipertensão intracraniana, com TCE grave. Você pode usar a cetamina sem nenhum problema. Você não vai prejudicar o paciente. Você vai beneficiá-lo porque você estará promovendo uma boa analgesia com a cetamina, uma boa hipnose e para fechar o trio de uma excelente intubação no traqueal, você associa um bloqueador neuromuscular. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Se você achou interessante esse vídeo, já se inscreva no nosso canal. Divulgue esse vídeo, se você gostou dele, das informações que eu trouxe, nos seus grupos profissionais de médicos, de plantonistas. Eu tenho certeza que muitos colegas têm dúvidas em relação à cetamina e esse vídeo vai ajudar a espalhar informações interessantes da prática para que a gente acabe com alguns mitos e perpetue informações de qualidade. É isso aí, um grande abraço do seu amigo Tiago e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho